Música Às vezes eu ouço assim, Nicolas Mas Pedro, meu negócio é local Eu posso usar o marketing digital? Cara, no mundo global não existe negócio local Porra, essa frase é maneira, dá até pra botar um lettering assim Na verdade existe sim negócio local, cara São negócios como esse aqui, um restaurante aqui em Cabo Frio Negócio local Pode ser acessado de qualquer lugar do mundo Se a pessoa tiver disposição de vir aqui pra isso Mas pode ser encontrado pela internet Através de uma página no Facebook Através de um perfil no Instagram Através de um canal do YouTube, por exemplo Então, o negócio local Ele pode sim ter visibilidade global Mas a minha recomendação assim Pra quem tem negócios locais E que quer usar a internet pra potencializar É usar o poder local que a internet tem Porque existem hoje possibilidades, por exemplo No Facebook, de você fazer conversão local, cara Tem isso, tem como você medir conversão local Olha que doido Já rola isso Tem como você anunciar no AdWords De forma local Segmentado localmente, sacou? Tem como você fazer promoções, por exemplo Com influenciadores da região E fazer esses influenciadores Normalmente, esses influenciadores da região Eles têm pessoas da localidade que os seguem Que podem trazer pessoas pro teu estabelecimento local Sacou? Então, pensar que estratégias de marketing digital Não funcionam pra negócios locais Ou a pessoa tá um pouco míope Em relação às possibilidades do mercado digital Ou ainda não descobriu que existiam essas coisas Que eu acabei de falar Então, cara Pega essas dicas aí e comece a executar Beleza? Se você tem um negócio local Você pode sim usar o marketing digital Pra crescer e se desenvolver Valeu!